É meus amigos, começando a semana bem. Seu atolou empilhadeira. Cê tá doido. Temos aí descarregando o carro. Aqui no Arujá. Pertinho da Dutra aqui. Fua louco. Eu tô falecido. Tô pra morrer. Fiquei aqui 4 horas da manhã. Mas morto, morto, morto. Aí fui dormir, olha. Dormi mal pra caramba ainda. Não sei o que que tava dando. Acabou dormir, olha. Fui dormindo e acordando, dormindo e acordando. Olha, tio é louco. Esse tio vai conseguir. Ele não vai conseguir tirar aquele empilhadeira de lá. Só puxando. Não dá pra acreditar. Puxa o caminhão que é mais fácil. Ó. Eu tô parado e o ponteiro tá lá no 120 por hora. Ô, doideira. Quer chão? Quer chão? Quer correr? Tá agoniado. Tá nervoso. Ó, baixou. Esse deve tá marcando o tacão do fogo. Isso é uma loucura. Pra tá trancando desse jeito aí. Você tá doido. É, meus amigos. Tentou a liberdade. Bora lá na NBA show carregar de novo. Tô, é louco. Ai, ai, ai. Segura na passada eu carreguei duas vezes lá. Agora hoje eu vou carregar de novo. Só tá dando a NBA. Peguei uma marmitinha pra comer. Depois, na hora de eu chegar lá. Tô todo dourado da ponte. Descarreguei lá, daí encostei o caminhão numa rua lá e fui dormir. Tava morrendo de sono. Ai, nem comi nada. Ai, acordei no suco. Ai, o marco mandou aí pra entrar. Nem passei, não. Só com a bota ali. Peguei uma marmitinha. E temos ido lá, mano. Com certeza eu saí só depois das nove horas da noite. Agora é duas horas. Se o material tivesse pronto até que tava boa, mas duvido que teve. Chegar lá, marcar a placa e esperar. E comer uma marmitinha. Tô com fome, mano. Tô aí com fome, hein. E para o transporte. E tô com sono ainda. É até bom que eu saia depois das nove. Aí eu durmo bem, descanso bem. Aí dá boa. Olha os inscritos, que nem diz o Garcia. Fala, meus amigos. Aí, ó. Deu lindo, né? Passando a marginal. Ai, buraco. Passando a marginalzinha aqui. Só de boa. Carregadinho. Pá. Só pelo 68, tomar um banhão. Queria ver se eu consigo mostrar esse baú pra vocês aí, ó. Pensa no caminhão. Pesão. Bem cuidadinho, cara. É um carguinho. Cargo prata gabinadão. Do modelo desse aqui, só de gabinadão. Quadradão. Nossa, lindo esse caminhão. Tua, louco. Bem mais bonito. Ai, meu Deus, meu Deus. É isso aí. A frente é socada. Não sei se eu vou conseguir gravar, mas... Ai, meu roncando. Saudades, eu ronco assim. Meu Deus. Tá, meus amigos? Eu queria... Muita gente pergunta sobre o acidente do BMD. Sobre o acidente do BMD. O que que aconteceu no dia do acidente, pois era nada. O que que aconteceu pra ocorrer o acidente. No dia do acidente, eu não comentei nada. Não falei nada. Porque é chato, né? Quando eu falo, cara. Eu vou me dar esses negócios aqui. O que que é o acidente, pois era nada. Nem o patrão gosta disso. O que é chato, cara. Eu vou me dar, cara. Fazer brinco, falando. Eu vou mostrar. O que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Eu e o Caio carregamos uma carga de barulhos e uma carga de carreira. E o Fabio passou pra mim e pro Caio. E me deu-me dois. Caio em Apacaxias e eu vou para Porto Leia. Me deu-me dois e entrei. Daí arreguemos, saímos daqui de barulhos, era meia-noite quase. Não sei lá, nem que nada que dia da semana era. Era cego, daí eu já tinha subido direto. Já tinha rodado pra vir pra cá. E daí ela virava pra ir pra lá de volta. Daí, mais pouco. Eu caí saindo, eu tinha que fazer uma coleta em... Eu tinha que passar de dia lá no litoral. Porque eu tinha uma coleta pra fazer em follow-ups. Não sei lá, vamos lá. Não, em Joinville. Joinville, eu tinha uma coleta pra fazer, tá? Daí saí daqui de menores, vamos. O Pará é no Papo Armando, o meu pai, esse rolo é muito bom. Daí eu passei em Curitiba, lá no ar, saí em Campara. E daí eu fui, passei em Joinville, comecei, fiz a coleta e fui. Fui, saí em Joinville, de tardezinho, fui. Daí parei no seu cabinho ainda de noite, daí o Caio tava lá esperando. E daí o Caio falou, ó, vamos dormir, cara. Vamos dormir, eu falei, não, vamos dormir, porque eu quero chegar sempre em Porto Alegre pra descarregar, né? E eu queria ir lá ganhar a cebola aqui, não, mas o que eu tinha, se descarregou. O Caio ficou dormindo, eu fui. Aí, saíram as quatro horas da manhã, né? Pegando a Freeway lá. Tem aquela Freeway pra quem conhece, é uma neta só, né? É que tem uma marginal aqui da vida, ó. Tem largona, tem quatro pistas, acho quatro ou cinco pistas. E uma reta só. Eu entrei no balo lá, bem no Cotecinho, Luísa, caindo em 13, antes de chegar no pedaço de São Tomão da Baturinha. Ali eu tive que ir na coro, Luísa. E lá que tiveram esse barcozinho, tá cansado, funciona. E aí, eu teimou, eu queria sair lá cedo, a anta teimando. Aí, fui e cochilei, Curly. Aí, lá na neta, a gente vai em 13, é uma Curlbana, assim, uma Curlbana, assim, uma Curlbana, assim, que eu gostei lá boa. Aí, eu tava na faixa do peixe, aí eu peguei e cochilei. Eu quase, quase terminando a Curlb, assim, né? Então, no final dela, eu ainda bati numa placa. Eu bati numa placa antes, e na hora que eu bati na placa, eu acordei. Só que eu acordei, daí o caminhão já tava tendo o balo, né? Aí, não veio de fazer. Só por meio, eu ligou logo, ele entrou, tudo bem no barco. Nossa, isso não deu. E isso é essa Marrinha, olha. Para o grupinho, assim, acordar, entrar tendo o balo, por isso não é, assim. Eu não, eu não desejo pra ninguém. Já tudo fez experiência, já fez o balão. É essa de dormir, ok? Bati na placa, olha. Olha, não tem segredo pra ninguém. É a pior noite do mundo do dia, olha. É a pior sensação de tudo. Aí, o cara vai ligar pro patrão. Nossa senhora, o pessoal, o que tá acontecendo, o papo. Por mais que o cara não queira... Olha, inscrito. Por mais que o cara não queira, o cara evita e tudo, né? Mas, às vezes o cara não consegue, né? Salve! Vamos dar ali! Olha os inscritos. Aí, parou tudo. Meu Deus. Eu nada direito, não é o balão. Não, deu mais antes. Se aí, eu não, eu acho que eu nunca fiz ouvir falando sobre isso, porque é computado. Eu, se fosse patrão, não gostaria que tivesse isso também. Mas, acontece. Dura louco. Mas, acontece. O cara é interferir, o balão é... O mano é falha não. Só acontece com quem tá ali. Então, o negócio é persistir no erro sempre, continuando e não insistindo, nunca insistindo sempre, porque é demais, não é por causa de dar uma cagada hoje, vai dar outra amanhã, vai dar outra depois, ela não pode pensar assim, que nem justiça negativa, porque não dá certo, não leva nada. E aí, o que aconteceu, o que era pra acontecer, erguei a cabeça e caiu, vamos dar aqui nessa marginal aqui, Gaia, sentado aí, agora eu tava com esse carro mesmo, Gaia, tchau, obrigado. Ai, parou tudo.